Ela engravidou antes de descobrir que seu parceiro já era casado. Depois de ter a criança abortada à força, ele a abandona. Ela é deixada sozinha e com depressão, até que sua irmã e cunhado se oferecem para ajudá-la a planejar sua vingança. O plano requer anos de estudos no exterior, após os quais ela retorna e começa a se aproximar lentamente dele. Enquanto ela se aproxima de sua vingança, o primo da esposa dele tenta proteger sua família impedindo ela. Quer saber onde assistir? Os links estão disponíveis na descrição. Ah, não esquece de curtir e comentar se gostou dessa dica. Abraço!